Estão todos prontos para segui-los? Desafio da lógica apoteótico Cruvo num ponto, somos robóticos Ao dançar, nós somos hipnóticos Tão precisos somos Nós somos a cena real Baby, se tu vais conhecer Nós temos todo o principal Que faz teu peixe o temer Campeões já declarados E jamais ultrapassados Ninguém bate de verdade Esta sincronicidade Oh, já vou pute a dor A emergência, a luz linda Interferência robótica Balhando, balhando Temos o ramo para vencer Temos de vencer Nunca falhamos, nunca falhamos Um robô não faz erro E outra vez somos campeões Campeões E vamos ter sempre fortes campeões Saíram todos para ver os esquilos Eu consigo ver isso, sabe porquê? Porque eu estou mesmo aqui Estou a ver o mesmo que tu vês Gente, isto é um comício não permitido Acabo com isto imediatamente Eles têm permissão Boom, preencheram ontem E já que eu tenho aqui Importa-se que lhe pergunte sobre o seu papel Na preparação de atuações musicais falsas? Campeões E vamos ser sempre fortes Campeões